Os aluguéis são corrigidos pelo IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, que acumula alta de 6,31% nos últimos 12 meses. Por isso, quem vai renovar o contrato ou alugar o imóvel deve gastar mais a partir do próximo mês. O indicador, segundo a Fundação Getúlio Vargas, está em franca disparada por causa dos fortes reajustes dos produtos agrícolas. Em maio e junho, a taxa passou de 0 para 0,75%. Indicando que a inflação não dará trégua tão cedo aos consumidores.